Vamos continuar falando sobre o que o pessoal falou lá, Bárbaro, porque a Flora, ela levou fofoca pro grupo dela ali, né? Falando que ela ouviu o pessoal do grupinho falando mal deles. E aí? Pois é, e aí essa fofoca fez com que outras conversas repercutissem ao longo do dia, né? Então ela disse que o grupinho tava falando mal do grupão, e aí o grupão se revoltou e começou a falar mal do grupinho. Exatamente. Aí teve até um momento em que a Júlia, ela tava ali conversando com as meninas também, e ela criticou o outro grupo, que é o grupinho, por fazer o que eles mesmos criticaram no início do programa, né? Como provocações e até mesmo aquele voto em manada. Ela até citou ali, ah, a gente votou, deu tantos votos ali no Zé Love, deu tantos votos no Sasha, e aí eles agora vão lá e dão mais de 10 votos na Sueli. Então, eles tão fazendo tudo o que criticaram, tão seguindo o manual do que é dar errado pra eles, né? Já que todos esses votos aí não adiantou de nada pras pessoas serem eliminadas. E ela falou, começou com 10 votos na Sueli e agora estão de provocações, que é o que o grupão fazia com o grupinho, né? Caso da Larissa ficar gritando a Babila embaixo e tal. E a Júlia falou, tudo o que a gente sabe que deu errado e eles criticaram, agora eles estão fazendo a mesma coisa. Mas deixa eles, né? Ela pensando que esse tipo de comportamento não é legal, só que ela tem que entender que são dois pesos e duas medidas, né? Como tá do lado do grupinho, que tá do lado do público, pra eles é legal fazer isso, tá, Júlia? É, porque se for pensar numa coerência, a Júlia tá certa, né? Muitas coisas que eles criticaram no grupão, eles também fazem. Mas o público não vai pensar nisso, as pessoas já se apegaram ao Zé Love, já se apegaram a Babi, né? Ao pessoal do grupinho. Então, vamos passar esse pano mesmo. Perfeito. Aí as meninas, Bárbara, estavam ali na casinha da árvore, tava ali a Camila, Gisele, Júlia, e elas começaram a palpitar sobre quem poderia ser eliminada de hoje, tá? A Gisele perguntou pra elas, quem vocês acham que sai hoje? Aí a Júlia disse, cara, eu tô metade-metade, porque não entra na minha cabeça que a Suelen sai pra uma Vanessa, pelo jogo que a Vanessa fez aqui. Ela se escondeu pra caramba, Gisele. Aí a Camila foi e falou, amiga, eu não vou mentir não, mas eu acho que a Sui sai. E aí a Júlia admitiu mais uma vez, tá bem dividida, e a Camila até falou, seria surpresa se o Sasha saísse. Mas a própria Júlia falou, ah, o Sasha não sai. Então ele já tem certeza que o Sasha tá mais de boa nesse momento, nem cogitam, só a Camila que falou ali, surpresa seria, mas ela também não acredita que isso aconteceria. Tanto que ela considera uma surpresa, né? Isso. Aí a Júlia, nesse papo, criticou mais ainda as atitudes da Vanessa ali, chegou a falar até mesmo que ela teria um jogo sujo, coisa que até o Yuri fez um pouco mais cedo, tá? Ele também falou basicamente a mesma coisa, que achava que o jogo da Vanessa era ridículo, que o público não ia gostar do que ela fez, né? E a Júlia falou, a Vanessa fez um jogo sujo, o Juninho não. O Juninho, lembrando que o Juninho também foi pra roça como considerado uma planta, tá? Que é o que eles ainda consideram a Vanessa, por mais que ela tenha aparecido nesse momento aí, um pouco mais. Aí ela falou, Juninho, por mais que seja mais na dele, não apareça tanto, não jogue tanto, ele é sincero. A Vanessa não. A Vanessa falou mal do outro grupo e veio pra cá. Fez leve e traz aqui, falou mal de lá pra cá, aí voltou pra lá. Falou mal da gente, não assumiu as coisas que falou. É mentira atrás de mentira. Aí a Gisele ainda complementou, dizendo, ela não ganha nem provas. Moleza, pelo amor de Deus, moleza, né? Criticou até o fato dela não ganhar a prova, sendo que ela tentou muito! E eu acho que ela merece um reconhecimento maior por ficar jogando as bolinhas uma por uma ali e esvaziar metade do tanque, tá? Palmas pra Vanessa, ela tem o meu respeito. É que elas não assistiram a prova pra tá criticando desse jeito, tá? E elas defendendo o Juninho ali, mas o Juninho queria desistir. Eu vim pegar aqui a bolinha da Vanessa, que caiu aqui. Caiu ali na Bá, a bolinha. A Bá veio até de azul ali, em homenagem à Vanessa, que fez com as bolinhas azuis também, tá? Enquanto elas estavam elogiando o Juninho, que queria desistir já naquela prova de fazendeiro lá, que a Júlia ganhou, né? Deu cinco, três minutos e o Juninho já não queria fazer mais. Aí a Gisele, ainda no papo ali na casinha, ela refletiu sobre a lealdade do Fernando, tá? E até mesmo a devoção que a Flor tem ali ao Zelove. A Gisele falou o seguinte sobre o Fernando. Ele nunca vai sair do grupo, sabe por quê? Ele falou aqui dentro da casa que é a primeira vez que ele consegue fazer amizades. A vida inteira ele quis ser aceito. Aí a Júlia complementou. É, se sentir parte de um grupo, né? Aí a Gisele disse. E ele conseguiu. Então, pra ele é mais importante isso do que os dois milhões. Ele vai aceitar, aceitar. Pode ser desconfortável pra ele. Pode se arrepender lá fora, mas vai continuar fazendo isso. E a Flor, ela tem uma devoção ao Zé. E a Luana, que também estava no papo, falou que a Flor era muito grata ao Zé. Então, essa é a visão que eles têm ali do Fernando, Bade. Que ele não vai sair do grupo, né? E eu acho que não vai acontecer porque a Suelen vai ser eliminada. Agora, se a Suelen volta e sai uma Vanessa, eu acredito que o Fernando sairia assim. Eu acho que não saí de uma vez, mas eu acho que ele ia tentar mais fazer o jogo dele ali, né? Mas, por receio de estar com o lado errado. É, ele tá fazendo um jogo tão duplo que eu não sei o que ele faria. Eu acho que ele ia manter esse jogo assim, sabe? De no grupinho falar que tá com eles, no grupão falar que tá pressionado e vice-versa. Eu acho que ele ainda ia manter assim, porque eu vejo uma certa covardia. É, mas não sei, só o tempo vai dizer, né? É, realmente, essa volta da Vanessa vai cair pro grupão como uma certeza de que eles não são queridos. Porque até então, eles estavam com essa teoria também, de que o público deixava voltar quem tá causando. E eles consideram a Vanessa alguém que não causa. Então, assim, ela voltar pra eles é tipo, é, tiraram alguém que causa tanto como a Suelen, então é porque não gostam mesmo da gente. Exatamente, e também porque eles não têm uma visão de que... É, o próprio Yuri, na hora que ele foi criticar a Vanessa, ele falou Ah, mas a Suelen entrega muito mais, né? Ela se movimenta mais no jogo, e a Vanessa não. Sendo que a Vanessa, eu acho que se for considerar essa semana, foi quem mais movimentou o jogo, né? Porque ela moveu uma dinâmica em torno dela. A própria Roça ali, ela receberia uma quantidade de votos considerável se ela não estivesse na Bayer, né? Ela foi puxada pra Bayer justamente por isso, então, acontece que a visão deles e da Vanessa é uma visão um pouco errada. Eles estão, acho que, subestimando o que ela fez pro jogo também, né? E isso de entregar, né? Tipo, o público quer deixar no jogo quem entrega mais. Eu acho que funciona nas duas primeiras semanas, que as torcidas ainda estão se estabelecendo. Depois, deixa de ser sobre isso. Começa a ser também sobre quem o público não quer ver, né? E o público não quer mais ver a Sueli.